Fala Tropinha do Free Fire, no vídeo de hoje eu vou mostrar a fraude que tem no Free Fire Minha gente, tem uma coisa que chega a dar raiva, quem joga Free Fire sabe né A raiva que dá algumas partidas, tem um negócio que é surreal, que não tem condições E o bom é que eu tava gravando a tela, eu tô dizendo que teve fraude e vou mostrar em vídeo Vou provar né, que não adianta só falar que teve fraude e eu não provar não, vou provar aqui Mas antes de mostrar a prova do fraude, eu vou mandar um salve aqui pro pessoal que deixaram o comentário nos outros vídeos Primeiro salve vai pra Nerede Lopes, o segundo Marineide Também vai pro Carlos ADM, RETT Vai também pra Manuela Moreno, João Pedro Vamos mandar um salve também pra Nova Tense Novato Jaciara Cleia do Nascimento, Francisco Freire da Silva E também quero mandar um salve aqui pro meu amigo Benja Games Esse é o canal dele, quem puder ir lá dar uma focinha a ele, se inscrever no canal Eu agradeço Sem mais delongas, vamos começar aqui o vídeo Você tá vendo aí ó, até agora aí tudo de boa, eu vou mostrar pra vocês, mostrar, provar tudo Se eu digo que o Free Fire tem fraude, tem fraude E eu gosto não só de falar não, você tem que provar né, tudo que fala tem que provar né, é só falar Então eu vou provar aqui, ainda bem que eu tava gravando esse jogo, essa partida Repara aqui, até aqui tudo de boa, aí tem gente que diz Ah, você morreu, que não sei o que O povo não tem ideia, que não é nem sempre a pessoa Que é tão ruim né Eu também não sou bom, eu sou ruim Mas aí o Free Fire dificulta mais ainda, deixa a gente ruim não Deixa a gente péssimo O momento da fraude tá chegando, olha aqui ó Eu vim pra cá, eu vi que tem um meliante ali ó Olha ele ali ó Eu tô procurando ele Pamentei bala, vou Já vi que tem um amigo meu ali O que foi que eu fiz? Finalizei em um, quando eu me espelho lá vem outro A fraude está prestes a acontecer Fique de olho, fique atento e deixe nos comentários Já aconteceu a fraude, vocês acharam aí? A fraude da Garena? Eu vou dar uma repetida aqui no vídeo pra ver se vocês acharam Se vocês acharam, coloca aí em comentário Olha aí, tá repetindo o jogo Não tá em câmara lenta, tá normal Até agora não aconteceu a fraude Aconteceu já a fraude E aí, vocês viram? Ou vou ter que colocar em câmara lenta? Acho que vou ter que colocar em câmara lenta Pronto, começou aqui o tiroteio Pausa na edição Agora eu quero, editor, que você coloque em câmara lenta Já vai acontecer a fraude Pause Olha aí gente, eu pausei Vocês estão vendo aí que eu coloquei o gel Eu coloquei e apertei Vocês dá pra escutar até a zoadinha do gel Mas o Free Fire Fraudou Queria que eu morresse O que foi que ele fez? Não saiu o gel Fez barulho e tudo, minha gente Aí complica, né? Jogar desse jeito Eles punem a gente de um jeito absurdo E coloca a gente Tem hora que você dá tiro O dono não sai, a quantidade certa Você dá 300 tiros no cara Aí vamos dizer que tira 50 só O cara vem dar um tiro no pé A gente morre Tô aí repetindo o vídeo Pra vocês terem ideia de novo Do que foi que aconteceu A parede já saiu Porque eu soltei ela ali Eu tentei a primeira vez Não foi Aí quando foi na segunda Ela ia sair Eu ia ficar protegido Porque eu coloquei a metade pro lado de lá E a metade pra cá Pra eu ficar atrás E não dar tempo do cara atirar Eu dei o primeiro tiro no chão Foi o que aconteceu O rapaz veio e me matou Coloca aí nos comentários A fraude que você já achou do Free Fire São cada coisas absurdas Se não tivesse gravado Ninguém ia acreditar Ia dizer que era mentira Pronto, o vídeo de hoje foi esse A fraude do Free Fire Provado, comprovado Em câmera lenta Tudo que você imaginar Tudo Eu vou deixar vocês assistindo aí O restante da partida Quem puder assistir o final Vai ser muito importante Se aparecer algum comercial No meio do vídeo Vocês poderão assistir também Isso fortalece muito Os influenciadores, né? De youtuber Os youtubers Não é influenciador não, né? Sei lá como é que se chama Mas é isso aí mesmo Você entendeu Quem puder Assistir o vídeo até o final E o comercial Também eu agradeço muito E não deixe de se inscrever no canal Deixar o like E deixe o comentário Lembra que eu fiz uma pergunta Se já aconteceu Alguma fraude No momento da sua jogada Se sim Coloque lá no comentário Que eu vou ver Se já aconteceu comigo Se aconteceu E se acontecer Eu vou gravar Eu vou prestar atenção no jogo, né? Vou gravar E vou trazer aqui pra vocês E assista Como foi o restante da partida Abraço a todos Até a próxima Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.